Olá, meninas e meninos! Boa noite! Hoje, eu vou trazer o passo a passo de um lacinho muito fofinho. É um kit jeans, né? Na fita número 5. É, fiz esse jeans aqui, né? Na cor jeans normal. Fiz esse rosa no jeans também, tudo no jeans. E esse lacinho, é um lacinho boutique, gente, olha que amor! E hoje, é o passo a passo dele, é um lacinho muito simples. Muito simples de fazer, e ele mede. Gente, ele mede 7 centímetros. É um lacinho muito pequenininho, mas muito delicado. Então, o passo a passo vai ser desse lacinho hoje, tá bom? Vou fazer agora no jeans azul, usando essa fita da Cine Bull. É a fita número 5. Ela tem... Um pouco mais de 2 centímetros, né? Não chega nem a 3, a 3 milímetros, né? Que é a fita número 5. E vou tá usando também a fita número 2. Para o acabamento, certo? O biquinho de pato também, já tá aqui encapadinho. Tem 4 centímetros e meio, ó. Certo? Tá aqui, encapadinho, certo? E bora lá. Pra esse lacinho, eu vou tá usando... 45 centímetros. Ó, pra deixar a ponta, porque ele é um lacinho de ponta, eu vou tá deixando 5... Marcando 5 centímetros, ó. Colocando um alfinete. Certo? Pra ponta. Pro laço, são 40 centímetros, se você for fazer sem a pontinha, tá bom? Mas, com a pontinha, você acrescenta 5 centímetros, que é pra poder ter a pontinha. E outra coisa, eu tô fazendo ele na fita dupla, certo? Porque eu quero que ele fique bem armadinho. Só na fita, com uma fita, ele fica bem maleável, certo? Mas, eu quero que ele fique durinho, certo? Pra não precisar colocar aquele espreio, né? Pra ele ficar durinho. Então, ele fica bem firme, ó. Não precisa botar o espreio, né? Aquele laque que as pessoas botam, né? Pra que ele fique sempre armadinho. Então, com a fita dupla, ele vai tá sempre assim. Essa lindeza, certo? Então, bora lá. Marquei aqui, ao meio, ó. De 40 centímetros, porque aqui é o meu meio. E coloco aqui um alfinetezinho. Ou você pode tá só selando, né? Se você não quiser colocar o alfinete, você faz isso. Ah, outra coisa. Eu peguei a cola líquida, né? De silicone. Coloquei um fiozinho de nada mesmo. Só pra fixar a fita. Pra ela não ficar escorregando, certo? Você vê que não dá nem pra perceber que tem cola aqui dentro, certo? Ó. Só um fiozinho de nada mesmo. Só pra não escorregar a fita, tá bom? Aí, vamos lá. A parte da ponta, ela vai ficar pra esse lado, certo? Então, você vai começar por esse lado aqui. Você vai pegar essa fita, a ponta, vai colocar aqui por baixo, ó. Vendo? Vai pegar... Aqui tá o meio. Você vai vir, ó. Vai passar aqui por baixo e vai fazer isso. Ó. Tá aqui o seu alfinete. Daqui pra cá, são os cinco centímetros, certo? Aí, você vai tentar centralizar mesmo aqui ao meio, ó. Mesmo ao meio da sua fita. Você já pega esse alfinetezinho aqui, ó. E já... Segura tudo. Certo? Ficando assim. Aí, essa ponta aqui, você vai pegar ela e vai trazer e vai colocar aqui. Ó. Ela já vai vir aqui e já vai ficar direto, né, já aqui no ponto. Você pega esse alfinete que tava aqui e, novamente, você prende tudo. Já tirando esse outro, né? Ó. Ficou assim. Um elo, né? Aí, você vai aqui e vai marcar o seu meio, ó. Marcou aqui o meio. Você vem aqui de novo, ó. Pelo outro lado. Marcou o outro meio, ó. Ficou assim. E eu vou ligar o ventilador, porque está muito quente. Não tem quem aguente. Gente, está quente. Muito quente. Prontinho. Aqui, eu não preciso nem marcar, porque a fita vai encaixar mesmo aqui, aonde está esse Vzinho aqui. Você começa colocando a parte que tem a ponta, certo? A ponta tá pra cá. Então, você vai pegar essa parte aqui e vai trazer aqui, ó. Essa marcaçãozinha aqui que a gente fez, ela vai encaixar mesmo aqui, ó. Nesse meinho aqui, ó. Se você não tem segurança, você pode colocar um biquinho de pata aqui pra segurar. Essa outra pontinha aqui, você vai ultrapassar por cima dessa e trazer aqui, ó. Do outro lado. Certo? Ficando assim. Vou pegar um outro bico de pata. E vou prender tudo aqui, ó. Posso retirar esse. E ele ficou assim. Certo? Esse alfinete aqui, eu vou tirar, porque a costura vai passar aqui. Certo? Deixa eu só procurar onde é que tá a pontinha dele. Tá aqui. Prontinho. Pronto. Agora, a costura, eu vou passar aqui. A minha linha já está na agulha. Linha de pipa. E eu vou dar... E eu vou dar... Dois. Três. Eu vou dar quatro pontos, certo? Só vou dar quatro pontos, porque... Ele vai ficar com o ponto muito pequeno, né? Se eu for dar os seis pontos de costume, que a gente costuma dar. E na hora de fazer o franzido, vai ficar ruim de puxar. Como ele é um lacinho pequeno, não vai fazer muita diferença o número de ondas, né? Que vai ficar aqui, ó. Aí, aqui, eu já faço isso. Venho aqui por baixo, ó. Do essas voltinhas. Viro aqui, ajeito, ó. Dou só uma ajeitadinha aqui, né? Pra não ficar torto, ó. Aí, aqui, eu dou uma apertadinha. Viu? Ficou assim. Vou fazer aqui... O acabamento aqui em cima, porque vai cobrir, né? Não tem problema. Vai passar uma fita aqui por cima. Aí, agora, eu faço o meu nozinho aqui, né? Travo. Ali, andei um nó, né? Só pra variar um pouco. Mas, tudo bem. A gente desenrola. Esse lacinho é um lacinho muito fofinho. Só aqui, porque eu não quero cortar a linha, ó. Não quero quebrar a linha assim. Pronto. Aí, a gente corta. Não vou mais precisar da... Olha só. Agora, eu pego aqui, né? Meto esses dois dedinhos aqui, ó. Do outro lado. Ó. Ficou assim. Aí, eu dou uma puxadinha, ó. Pra fita se alinhar. Ó. E olha só. Como é que já está aqui a coisinha mais fofa, gente. Aí, você pode estar fazendo o pazinho, né? Dependendo do que a sua cliente queira. Eu vou diminuir a ponta, né? Porque eu não quero ponta muito grande. Eu poderia ter colocado só 44, 43 centímetros. Mas, eu sou exagerada. E eu coloco logo 45. Aí, eu vou cortar assim, ó. E assim. Que é uma pontinha pequena. Se quiser deixar maior, você deixa. Pronto. Aí, você sela pra não desfiar. E ele já ficou assim. Prontinho. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui do meio. Vou pegar aqui um pedacinho de fita. Vou virar ele, ó. Que eu se ajeitando aqui, ó. Pego aqui o meu biquinho de pato. Venho aqui, ó. Centralizo aqui mesmo ao meio. Vou abrir aqui pra retirar aqui a fita que tá aqui dentro, ó. Pronto. Olha. Aí, eu venho aqui com a outra fitinha. Sela. E vamos fazer o acabamento. Se a sua cliente quer um kitzinho só azul, você vai fazer o kitzinho azul. Eu tô fazendo assim porque foi pedido assim. Quando a criança tem muito cabelo, geralmente se usa o pá, né? Se a sua criança tem pouquinho cabelo, só um lacinho desse aqui já fica lindo. Não precisa de dois. Correto? Passar mais uma volta. Pronto. Vou botar um pouquinho de cola bem aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar essa fita. Vou só medir logo aqui onde eu vou cortar. Vou cortar bem aqui, assim. Aí, agora, eu pego essa fita, ó. E faço isso, ó. Ó, só faço isso aqui, ó. Giro ela pra dar esse detalhezinho aqui no meio, ó. E... Finalizo. Finalizo aqui embaixo, ó. Queimo o dedo, né? Que é normal, queimo o dedo. Aí, agora, eu abro aqui o bico de pata aqui, ó. E venho aqui com um pouquinho de cola, só mesmo, um pouquinho. E fecho. Pronto. Acabamento perfeito. E aí, aqui, é só ajeitar. Você viu, gente? Que foi um vídeo rapidez, como eu disse. Prontinho. Meu kit está pronto. Só vim aqui agora. Ó. Se você gostou, deixa aí o joinha para mim. Deixa aí uma cartinha. Compartilha. Certo? E vamos para o próximo vídeo. Um cheiro, gente, no coração de vocês. Gratidão a cada um dos meus inscritos. A cada um que passa aqui e deixa uma cartinha. Vocês não sabem. Vocês não têm ideia da alegria, da satisfação que eu tenho em ver o comentário de vocês. E responder. É muito gratificante, gente. Tenham todos uma boa noite. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.